O Conselho de Administração de Recursos Federais descumpre uma decisão do Supremo Tribunal Federal e prejudica indústrias da Zona Franca de Manaus. De Brasília, Larice Neves. Secretário, eu queria que o senhor explicasse como é que está sendo a ação do governo em relação a essa decisão ali do Conselho de entrar na Justiça. Crédito do IPI nas transações do Amazonas para o resto do Brasil, isso é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Resta agora a Receita Federal, através do seu Conselho Administrativo, que é o CAF, também reconhecer isso. Ou seja, não tem mais o que discutir. Eu acho que o governador do Estado já deve ter recorrido à sua Procuradoria, Procuradoria Geral do Estado, para que essa PGE possa tomar providência no sentido de restabelecer a ordem e fazer com que a Receita Federal cumpra a decisão do Supremo Tribunal Federal em favor da Zona Franca de Manaus. Muito obrigada pela participação. De Brasília, Larice Neves. Muito obrigado, Larice. E o fim do incentivo fiscal para quem produz a própria eletricidade por meio da energia solar está preocupando o setor empresarial. Hoje, essa tecnologia é considerada essencial para melhorar a performance do setor elétrico. A Agência Nacional de Energia Elétrica abriu uma consulta pública para avaliar a resolução que permite às concessionárias de energia cobrar uma taxa de 60% sobre a energia solar disponibilizada no sistema por produtores particulares. Atualmente, a produção solar excedente é abatida na conta de luz. Com a cobrança, a produção se torna economicamente inviável. No momento em que a população começa a perceber a vantagem de usar a energia elétrica a base solar, porque é mais barata, é mais limpa, não é poluente, vem anel e quer tributar a população, não é razoável isso. A economia na conta de energia é um dos principais benefícios da energia solar. Quem optar por este sistema pode ter uma redução de até 90% em relação ao valor que é pago pelo consumo da energia convencional. Vai ter viabilidade econômica para a gente fazer esse tipo de investimento, porém não vai ser tão atraente quanto ela é hoje em dia. A consulta pública disponível no site da ANEL recebe sugestões até o dia 30 de novembro. Taxar a produção de energia solar que os consumidores colocam no sistema da concessionária é uma medida completamente irracional. Aproveitar o nosso potencial solar, além de economicamente vantajoso, é uma grande vantagem no rumo da sustentabilidade do planeta. A energia é limpa, abundante e de qualidade. Bem melhor que a energia termoelétrica gerada com qualidade duvidosa pela concessionária Amazonas Energia. Há meses falhando com o consumidor dessa cidade. Só a discussão dessa resolução já é de um absurdo completo, pois o mundo aposta no crescimento deste tipo de energia. Mas o Brasil, que tem o maior potencial de incidência solar do planeta, resolve taxar essa bênção. De tudo isso, eu concluo apenas uma coisa. O Estado quer meter a mão naquilo que Deus nos deu de graça. Um bom feriário a todos e parabéns a todos os amazonenses que vivem nessa querida Manaus de 350 anos. Você acabou de ouvir o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. E uma reunião realizada hoje na sede do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apresentou os detalhes do Censo Populacional que acontecerá em 2020. Serão visitados mais de um milhão de domicílios em 62 municípios. O esforço é para que nenhuma família fique de fora da pesquisa. Os resultados do Censo ficam para a sociedade. E a gente precisa contar com a sociedade, a gente precisa contar com essas instituições para que nós possamos realizar essa operação, para que nós possamos garantir a qualidade dos dados. O Censo Demográfico conta com a população para ter informações importantes que contribuem com as políticas públicas e o planejamento público também. Na próxima pesquisa foi acrescentado um item bem especial voltado aos autistas. A questão dos autistas foi algo que veio do governo federal de cima para baixo. Então foi um decreto que a gente tem que cumprir. Segundo o IBGE, até o final deste ano serão publicados os editais para o processo seletivo dos profissionais que vão atuar no Censo. Estima-se que serão necessários mais de 2 mil recenseadores. Advogados de Alejandro Valeco, suspeitos de participar no assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos no dia 29 de setembro, ingressaram na justiça com habeas corpus, pedindo a liberação dele. Um dos advogados, Yuri Dantas, espera essa resposta ainda hoje. E veio à tona também hoje detalhes do depoimento de Elielto Magno, o amigo que levou Flávio até a casa de Alejandro. A polícia lhe disse que no dia do crime, acordou sem roupa, na cama do dono da casa e suspeitando ter sido violentado. Ambos seguem presos em unidades da polícia. E a polícia civil prendeu em flagrante delito um rapaz logo depois de ter roubado um idoso. O criminoso chegou a ameaçar a vítima com um terçado. Segundo a polícia, Lucas Salles foi preso em flagrante minutos depois de assaltar e agredir um idoso em uma parada de ônibus na Avenida Governador José Lindoso, no bairro Parque, 10 de novembro. A polícia já estava investigando o Lucas há três semanas. Isso porque ele é suspeito de cometer outros assaltos com as mesmas características, utilizando esses bonés para tentar se disfarçar e também ameaçando as vítimas com este teçado. Estávamos ali, aguardando, fazendo a nossa investigação, quando vimos o Lucas correndo em direção ao Parque 10, a uma rua do Parque 10. Ou seja, naquele momento imaginamos que poderia ser um crime que pudesse estar acontecendo, uma atitude suspeita ali. Lucas havia sido preso em 2018 por tráfico de drogas no município de Humaitá e desde fevereiro deste ano estava foragido da justiça. A polícia pede ajuda da população. Caso alguém tenha sido vítima de Lucas, possa entrar em contato no número 994186180. E hoje é véspera de feriado, vamos falar de coisa boa. Lógico, haverá mudanças no trânsito e no comércio. Gabriela Moreno está ao vivo e vai detalhar essas alterações para a gente. Boa noite, Gabi. Oi, Alex. Muito boa noite para você. Boa noite para você de casa. Olha, cerca de 15 mil pessoas devem deixar a capital amazonense nesse feriado prolongado. E aqui na rodoviária de Manaus, a gente já vê uma grande movimentação, pessoas aí indo pegar a estrada nesse fim de semana. A Açã iniciou nas primeiras horas da manhã de hoje a operação Aniversário de Manaus para fiscalizar os ônibus aí para a segurança dos passageiros. Essa operação vai durar até segunda-feira, dia 28, até às 12 horas da tarde. Agora, mudando de assunto, só para falar um pouco sobre a programação desse feriado, o centro de Manaus vai funcionar de 9 até às 13 horas da tarde. E os shoppings, a partir de meio-dia, eles vão abrir aí para a praça de alimentação e somente às 14 horas vão abrir as lojas. E as unidades básicas de saúde, laboratórios, clínicas, não vão funcionar neste feriado prolongado. E os bancos de Manaus, eles também não vão funcionar, mas voltam ao normal na sexta e na segunda-feira. Viu, Alex? Volto com você. Ok, Gabriela. Muito obrigado. Estão aí as nossas dicas para você curtir esse feriado. E vejam no próximo bloco uma reportagem especial em comemoração aos 350 anos de Manaus. Você vai saber como se deu a evolução econômica na nossa capital, do período áureo da borracha à implantação da Zona Franca. Agora são 18 horas e 35 minutos. O Jornal em Tempo volta já.